Telespetadores, a Associação Enfermeira Timor-Leste AETL lança o nosso website onde facilita a informação para o funcionário no público com o serviço Associação Nian. A Associação Enfermeira Timor-Leste AETL lança o nosso website onde facilita a informação para o funcionário no público com o serviço Associação Nian. Presidente da Associação Enfermeira Timor-Leste José Dionísio Simenez Atetem, AETL Serviço Ramoto Co-Associação Enfermeira Mundial, onde for a informação para o público e o futuro ligado ao serviço AETL Nian. Dia 1 de março, a minha lançamento vai ao meu website, a Associação Enfermeira Timor-Leste AETL. O objetivo é o lançamento da ANE, a informação para o serviço AETL, que é o primeiro, vai ao membro da SIRAM. Nós temos o público, a companhia e a serviço AETL, que é o serviço AETL, que é o serviço AETL. Nós acessamos a informação do país, a reconectividade, a informação, a parte internacional, o Cânsito de Nércio, que é a Ação do Enfermeiro Mundial e a Ação do Enfermeiro Timor-Veste do Neném. Diretor Geral Serviço Cooperativo, o Ministério da Saúde, Marcelo Amaral, concederá a criação de website importante onde publica informação importante. Ação do Enfermeiro Timor-Veste do Cânsito de Neném. Gabriel Soares participa no lançamento, agradece também o website, se for benefício para estudantes da Faculdade de Ciência e Saúde. Eu vou fazer o lançamento, agradeço também o lançamento pela ajuda, a informação para os enfermeiros todos, eu vou fazer o estudante e para acesso à informação, eu vou fazer o website, também vou fazer o website, eu vou fazer a informação única, detalhe, para o lado do Enfermeiro Timor-Veste do Cânsito de Neném. Ação do Cânsito de Neném. Ação do Cânsito de Neném.